Sexta-feira, dona Demorô, sexta-feira passada, o Caetano Boiadeiro dos Reis, ele veio aqui, né, no estúdio do Bem na Hora, pra enfrentar Vossa Senhoria no Desafio Musical. E aí, a sexta-feira ficou marcada como o Massacre do Caetano, né, porque a Demorô mandou muito bem e eliminou o seu amado da competição. Porque, amores, amores, negócios à parte. Exatamente, não tem nada de ver uma coisa com a U. Só que quem não viu, quer ver. Olha só os melhores momentos do Massacre do Caetano. Quem está cantando? Eu caso com essa mulher, eu vou para lá em Maldivar. A minha de fé, minha preferida, eu. Eu caso com essa mulher, eu vou para lá em Maldivar. Você vai me levar para Maldivar? Ludmilla. 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 Você tem certeza? Eu não prestei atenção, só vi um pedacinho da letra de casar, aí eu só pensei em nós dois, juntinho. Não é, Demorô? Você tem certeza? Eu sempre prestei atenção dessa música, dessa letra. A Ludmilla. Ludmilla. Você é boa mesmo, né? O tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre. Nossa, arrepiei, arrepiei, arrepiei inteiro. Ele é meu namorado, mas não quer para só... É como se fosse um... Almir Sato? Almir Sato? Almir Sato? Almir Sater. Almir Sater, Demorô escreveu. Almir Sater. Mas acerto, só troquei o R com o S com o Z com o T, mas tá tudo bem. O VAR tá aí, gente? Cadê o VAR? Cadê? Tá valendo. Tá valendo! Muito obrigada, viu? Eu falei que era muito fácil, eu falei que era muito fácil. Agora é a sua vez. Anitta. Quem? Anitta. Anitta. Eu acho aquela moça que canta esse tipo de música, é Ludmilla. Já foi, Caetano. Já foi? Anitta. Anitta, Caetano, não é a Ludmilla. Certa resposta. Ludmilla foi a primeira. Eu escrevi tão bonitinho aqui, com um monte de I, de A, que eu sei fazer. Demorou três, Caetano, um. Demorou, eu já tá escrevendo. Eu lembro desse cara, rapaz. Eu não sei o nome desse Guilherme que tá cantando agora. Esse filme aqui. Caetano está escrevendo, Caetano está escrevendo. Não sei não, mas eu interpretei um pouco da música aqui, ó. Que que é isso? Não sei, ele fala de pincel pintado. Ele fez uma casinha com uma... Toquinho. Toquinho. Toquinho é filho da dona Quinta lá. É ele que canta. É porque ele é pequenininho, chama ele de Toquinho. É. Vamos ver no telão. Ai meu Deus do céu. Toquinho. O tempo é bom. O tempo é bom. Eu lembro o nome, tá na ponta da língua. Eu também. Ah, Caetano. Não, eu esqueci o nome. É o... Tenta lembrar aí. Ocha vida. Então, vamos começar com Caetano. Escreve alguma coisa, Caetano. Eu não consigo ouvir nada. Tocou muito rápido. Jesus. Quem quer pela mesma... Demorou, quem quer? Demorou. Marina Lima? Quem? Marina Lima. Marina Lima. Você tem certeza? Vamos ver no telão. Fernando Abreu. Fernando Abreu. Errou. É a hora do samba, gente. O que demorou? Leci Brandão? Leci Brandão. Caetano? Eu não lembro. É o Zeca Pagodinha? Você tem certeza? Telão. Eu não sabia se era uma mulher. Eu também não sei, porque na dúvida... Nesse telão. Olha só. Acerta a resposta. Pelo amor de Deus, rapaz. Só porque eu tenho filha dessa música. Eu tenho birra dessa música. Eu acho que é o latido. É latido? Latino. Latino? Latino. Eu falo igual a ele agora. Esse cara já foi na minha propriedade uma vez, viu? Demorou? Latino. Telão. Eu não gosto dessa música. É o Caetano. Latino. Demorou. Oito pra Demorou. Vamos lá. Quatro pro Caetano. Demorou. Avança pra próxima fase. Caetano está eliminado. O bobo. O bobo encontrou com a boba. Começar a conversar. O bobo falou pra boba. Eu tô querendo casar. E a boba respondeu. Não é só você que tá. Você tá. Eu também tô. Nossos planos tão iguais. Eu tô querendo casar. E a boba respondeu. As pessoas querem saber o que aconteceu, Demorou. Primeiro eu vou falar do desafio, gente. O desafio tava muito fácil. Tava muito fácil e o Caetano acabou de ser uma decepção no jogo. Foi, foi, foi. Mas ele tem sorte no amor. Ó, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu depois do programa. Vocês viram que a gente saiu ali. A gente foi almoçar num restaurante muito chique de Aracatuba. Olha. O quê? Depois a sobremesa. A gente foi lá na fazenda dele em Aracanguá. É verdade. O quê? É. A Quita. A dona Quita, que trabalha lá, fez um manjar de ameixa. Manjar de ameixa? É. Só que eu tive que voltar pra casa correndo. Porque ameixa, gente, solta o meu intestino. Só que a gente já... Tá tudo bem. A gente tá se falando pelo zap. Aí eu combinei de conhecer a fazenda outro dia, né? Porque eu já tava com um desarranjo e não deu. Você precisa voltar, né? Eu preciso voltar lá. Se quiser ir comigo. Epa! Será que eu parou? Eu não vou junto. O que que eu vou fazer você? Uma vela lá no meio? Ué, o que que tem? Ai, caramba! Já avisa a dona Quita que eu e você somos iguaizinhos no quesito funcionamento intestinal. Então, ameixa não dá. É, sem manjar de ameixa. Sem manjar de ameixa, dona Quita. O Caetano ficou pra trás no jogo. Vamos avançar e conhecer quem se mantém vivo nessa disputa. Tadinho do Caetano sumiu. Lá se foi o Caetano. E sexta-feira agora nós vamos conhecer o primeiro finalista. A disputa vai ser entre Rodolfo Pardini e Júnior Mazzarin. O vencedor aguarda a batalha entre Demorou e Jéssica Tábuas para as finais de março. O vencedor aguarda a batalha entre Dó